Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim. Oi, André, tudo bem? Tudo ótimo? Assisti muito aos seus vídeos após terminar o meu relacionamento, e alguns me ajudaram bastante, mas percebi que nem todos se encaixam na minha situação e preciso de um conselho seu sobre o meu término. Estamos separados há duas semanas. Tínhamos um relacionamento de quase cinco anos. Sempre fomos muito companheiros, quase nunca discutíamos, somente implicâncias do dia a dia. Mas depois as coisas foram esfriando. Nunca fui de ter ciúmes dele, nem ele de mim. Mas, com a faculdade que ele começou recentemente, e as viagens que a turma fazia, comecei a ficar paranoica e desconfiar que ele estava se interessando por outras pessoas. Peguei implicância com uma amiga dele e falei para ele. Ele me garantiu que não tinha nada com ela e pareceu muito sincero. Mas minha desconfiança não cessou, e ficava vendo o celular dele às escondidas. Discutimos por causa disso, e ele começou a levar o celular sempre consigo para todo lugar, segundo ele, para que não brigássemos mais por isso. Mas esse não foi o único problema. Minha mãe morava com a gente, e sempre era difícil para eu lidar com isso, pois não tínhamos intimidade nem para discutir sobre nossas contas, porque minha mãe estava sempre ouvindo. Aí complica um pouco, né? Porque falta aquela privacidade do casal. Porque tem determinados assuntos que o casal tem que discutir entre eles e ponto. Ninguém tem que entrar no meio. Nem ficar sabendo, nem ouvir, nem nada. Eu queria que eles se dessem bem. Ele e sua mãe. Por isso tentava moldar ele ao gosto da minha mãe. Ih, não, 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 não. Para que tudo desse certo. Errei muito nisso, eu sei. Mas agora estou com medo de tê-lo perdido para sempre. Eu estava sempre chateada por causa da minha relação com mãe. As relações dela me afetavam muito e acabavam refletindo na relação. Estava sempre triste, preocupada, perdi o bom humor, passei a ficar chata e reclamar de tudo, ele também, e começamos a discutir por bobagens. Os dois sempre muito estressados um com o outro. As dificuldades financeiras também apareceram, Nossos planos de ter nossa própria casa foi ficando cada dia mais difícil. Bom, então é você que mora com a sua mãe ou é a sua mãe que mora com você? Você colocou, minha mãe morava com a gente. Foi o que você colocou aqui. Agora, o sonho de ter a nossa casa própria foi ficando cada vez mais difícil. Ele fazia trabalhos autônomos, mas sem muita estabilidade, por causa da faculdade que era manhã e tarde. Sempre muito cansados, o sexo se tornou uma obrigação que acontecia de vez em quando e o relacionamento esfriou. Há um mês, começamos a conversar sobre a gente. Ele disse que ainda gostava de mim, mas que não era mais como antes. Há duas semanas, ele me disse que queria terminar, mas que não queria que ficássemos de mal. Por ele, a gente continuava se vendo, mas como amigos. Ainda continuou uma semana me levando ao trabalho, mesmo indo dormir na irmã. Depois falei para ele que era melhor cortarmos o contato e ele concordou. Parou de me deixar no trabalho, mas não conseguiu parar o contato por completo. Quase sempre ainda me manda boa noite por mensagem, emoticons carinhosos e se preocupa. Pergunta se já cheguei em casa, se estou bem, se a mãe está bem, etc. Às vezes ele aparece lá em casa porque nossa cadela está doente e precisamos levá-la ao veterinário para tomar injeção. Nessas vezes ele me abraça sempre que me vê e quando vai saindo sempre me dá tchau e me abraça também. Age como se estivesse em dúvida, fica pensativo e às vezes a gente acaba se beijando. Vejo que ainda há sentimento e fico com esperanças se ainda vamos voltar e que ele vai se arrepender. Mas também penso que isso pode não acontecer e de repente ele começa a namorar outra pessoa e eu vou perceber que ainda nutria esperanças em vão. No início fiquei insistindo em saber se ele não queria tentar de novo e ele falou que não, pois não sabia o que sentia por mim, deve ser, não sabia se o que sentia por mim, ainda era forte, pois ele havia percebido que não era como antes e que não estava me tratando como eu deveria ser tratada. Disse que estava muito confuso com relação à vida dele, pois já estava adulto e ainda não tinha estabilidade nenhuma para me garantir. Além disso, com toda essa confusão, podia acabar ficando com outra pessoa e me magoar e eu não merecia isso. Mas perceba que ele ainda gosta de mim, André. Só acho que ele está confuso e perdido e que a nossa relação sofreu muitos desgastes. Eu o amo e quero muito recuperar o nosso relacionamento. O que eu faço? É, meu bem. Ai, ai. Aqui é o típico caso que a rotina realmente esmagou a relação. Hein? Vocês foram percebendo isso? O conflito com a mãe, a mãe dentro da casa, né? Ela foi ficando mal-humorada. Então, quer dizer, o cara chega também e ela está lá sempre de ovo, né? Não estou colocando a culpa nela. Ele não tem estabilidade, estuda de manhã à tarde. Então, tem o problema financeiro. Faz um bico aqui, faz outro ali. Então, ele também se sente, né? Ele também vai ficar de ovo. Ele também vai ficar mal porque, tipo, não tem dinheiro para pagar as contas. Olha, certo, o sonho de ter a própria casa, não sei o que, que começa a ficar cada vez mais distante. Então, quer dizer, está vendo? Por isso que eu digo, quando a gente pensa em morar junto, tem que ser muito bem conversado. Muito, 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 muito. E a questão da estabilidade financeira não pode ser desconsiderada de jeito nenhum. Gente, parece que o que eu vou falar aqui vai ser uma coisa fria. Mas é igual uma sociedade. Se você não colocar certinho os pingos nos is, quando você... Primeiro, que é o que o povo sempre fala, né? Ei, pior coisa do mundo é sociedade, pior coisa do mundo... Não é se for tudo muito esclarecido e tudo colocado no papel. Eu não estou dizendo que você tem que fazer um contrato quando você for morar com alguém, com a pessoa que você está se relacionando, pelo amor de Deus. Mas tem que deixar tudo muito claro. Olha, então, mas a gente vai morar... E aí? Como que é nosso orçamento? Porque aí, se já estão pensando em morar juntos, é que tem aquelas pessoas que com dois meses já estão querendo morar junto, não é bem? Então, quer dizer, nem teve tempo para ter intimidade ainda, né? Por isso que eu falo, são os apressadinhos da vida. Mas, quando você já chega num nível para pensar em morar juntos, tirando esses apressados, é porque você já conversou com a outra pessoa, então você já tem intimidade suficiente para saber quanto que o outro ganha, né? Quanto você ganha. Aí vocês sentam, fazem tudo um processo, né? Juntos de conta. Que tipo de casa que, então, a gente pode alugar? Que tipo de apartamento? Quanto a gente pode pagar de condomínio? Quais são as suas contas fixas? Quais são as minhas contas fixas? Como que a gente vai dividir, então, o lance da casa? Como que a gente vai fazer com a questão de carro, né? Você tem carro, eu te ajudo a pagar gasolina, enfim, um monte de coisa. Como que a gente vai fazer? Quanto que a gente vai deixar reservado? Eu vou deixar um tanto, você vai deixar um tanto? Para as nossas economias, para que amanhã a gente possa dar entrada num apartamento, para que amanhã a gente possa... Entendeu? Tudo tem que ser conversado, porque se não vira... A gente pretende ter cachorro, você gosta... Por isso que eu falo, quando eu já estou numa intimidade a ponto de pensar em morar juntos, eu já sei se a outra pessoa gosta de cachorro, eu também não vou precisar perguntar. Agora, com dois meses, eu não sei mesmo se a pessoa gosta de cachorro ou se não gosta, para querer morar junto, né? Conhecer as manias, porque... Ih, meu bem, quando a gente está namorando, A gente não consegue perceber as manias do outro, detalhes do dia a dia. E isso se manifesta quando a gente está morando junto. Então, por isso que eu digo, tudo na vida tem que ser estruturado. Ai, o amor, que coisa mais linda, então acha que... Ai, a gente se ama tanto, a gente vai morar junto. Ei, bem... Olha lá, a rotina vai esmagar aquele sentimento. Esmaga. Não adianta achar que não... Ai, a gente se ama tanto, a gente vai morar junto, coisa mais linda. Não pararam para pensar em nada, não avaliaram isso, não avaliaram aquilo, nada. Simplesmente acham que vão se juntar numa casa e vai ser a coisa mais gostosa do mundo. Não vai. Por isso que então... Ai, André, e agora o que eu faço? É, realmente eu acho que ele ainda gosta de você. Você está nessa situação aqui, eu realmente acho que foi a rotina e todas essas situações que eu estou falando aqui, foram elas que esmagaram, tá? Então, existem ainda, existe ainda o sentimento. Eu acho que ele existe ainda, meio que, meio fragilizado, meio confuso. Mas eu acredito que ainda exista. Então, eu acredito que talvez a forma de se chegar quando estamos diante de uma situação dessa seria, viu? Vamos reatar nosso namoro, mas você vai continuar morando com a sua irmã, eu vou continuar morando com a minha mãe. Você vai terminar a faculdade, né? Porque tem essa. Ele falou aqui e tal, que ele não tem estabilidade nenhuma para te garantir. Agora, aí é que tá. Aí amanhã ele termina a faculdade e tal, consegue um emprego super bacana e outra que vai desfrutar disso, né? Então, cara, fala isso. Eu acho que a gente não precisa voltar a morar junto. Você continua morando com a sua irmã, continua cursando sua faculdade. Assim, a gente não tem esses desgastes. Enquanto isso, a gente vai reestruturando o nosso relacionamento. E aí, né, pra mais pra frente, a gente pensar de fato em morar juntos. Aí tem que ver certinho essa questão da sua mãe, porque você não deixou aqui. Claro, por que que a sua mãe mora com você ou é você que mora com ela? Você falou que a sua mãe morava com você. Depois você falou que vocês querem ter a casa própria. Então, não entendi se vocês moram de aluguel e a sua mãe mora com você, né? E você mora de aluguel. E aí ele foi morar junto. Então, tudo isso tem que ser muito conversado. Então, talvez o caminho aqui seja esse. Vamos resgatar o relacionamento, mas a gente não volta a morar junto. Mas a gente vai... A gente volta ao processo de se conhecer de novo. Ah, mas ele não quer, André. Bom, aí paciência. Se eu propus isso, sabe? Com toda tranquilidade. Propus isso. O cara não quer? Bom, então aí eu não posso entrar nisso que você falou aqui mesmo. Eu tenho medo de ficar, então, criando essas expectativas e amanhã ele vai acabar ficando com outra. E isso, de fato, vai acontecer se ele falar pra mim que ele não quer, né? Resgatar esse relacionamento, começando aos poucos. Se ele falar que não, bom, então aí não me resta outra alternativa a não ser, opa, começar a colocar o ponto final aqui. Sabe? Começar a encerrar esse ciclo, porque senão eu vou ficar diariamente alimentando essa esperança que depois vai me fazer sofrer ainda. Certo? Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Obrigado.